Entregando o troféu de campeão, depois a gente vê pelas fotos. Olha lá aqui, todo mundo segurando esse troféu aqui. Pega aqui seu Zé de Neco. Seu Zé de Neco tá aqui pegando e vai entregar agora nesse exato momento o troféu de campeão de 2020 para o capitão da equipe da portuguesa, o Erizo. É hora de levantar o troféu, Erizo. É sim, Zé, é hora de levantar o troféu. E também a gente não pode deixar de agradecer a Ivete, a sua pessoa e a todos envolvidos de forma direta e indireta nesse campeonato. E hoje a gente tá realizando aqui um sorte de participar nesse campeonato. E também dizer que agora é só comemorar, é portuguesa, é campeão, é vindo! Parabéns lá a toda a equipe, acho que foi um empenho de todos vocês. E continua assim que terá outras vitórias. Vamos seguir. Boa campeão! Você não quer dizer alguma coisa? Não, 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 não é que eu sou a minha equipe. Dá o troféu, homem! Vai no campeonato aí do meu pai, mãe! Eu sou o duvido de mim. Continua. Vamos, Zé, ele está aqui, olha, forte ainda na disputa. E aí o capitão vai ganhar o troféu de campeão ao lado aqui do Zé, ele vai com a...